A primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou cinquenta e três processos da pauta número cento e vinte e um terça-feira vinte e quatro de setembro. Participaram da sessão o presidente e conselheiro Daniel Goulart, os conselheiros Francisco José Rames e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Pedro Henrique Bastos, o procurador do Ministério Público de Contas José Américo da Costa Júnior, além da secretária de plenário Lorena Simão e a tradutora de Libras Vanusa de Oliveira. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.